Olho para o céu Tantas estrelas Deslendo da imensidão Do universo em nós A força deste amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir E pra sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do céu Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Que sonhei Nós somos aí Que sonhei 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 Seu Amém. 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 Olho para os céus. Tantas estrelas e centros. Da imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invade. Então, veio a certeza de amar você. Amém. 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 Amém.